Assinando todos na minha blacklist, dois mano na moto em cima de uma twist Nosso plano começou batendo o drink, e o sucesso é o futuro quem decide Assinando todos na minha blacklist, dois mano na moto em cima de uma twist Nosso plano começou batendo o drink, e o sucesso é o futuro quem decide Caralho to lento, qual que é a boa, escapei to limpo, ilha dos madeira Vamo embicar pra Lisboa, pra zói gordo nós é limpo, colinha de serol Pra mãe beijoso nós é infarto, e nem colesterol Bolester, sol, afitermé, tudo combina, sua banca é tudo igual, tudo clone, tudo combina Mano multa de rumo pro rap, se não combina, x9 aqui não tem vez, tudo telefone, combina Tô meu olimpo, e pus o Hades na coleira, trampei de segunda a sexta-feira e tô só o pó Não fala isso, sinoscópio vem e me cheira, não acompanha meu faro pra sentir cheiro dos porcó E aí ladrão ainda não achou tolinho, deixa eu descer na pista que fica pequenininho Não tenta vir para minha, vem com a sua panelinha, lessen volta pra casinha E nós é peso, igual Mike Tyson no ringue, você é pena, afinal, só anda me fazendo rir, punch cruzada, igual o Bumap King, no final, seus dentes vai pra fada e ela vai sorrir E ela vai sorrir, nós vai serrar todo seu maço, encosta a mão na minha mãe, nós vai serrar todo seu braço, será que tudo que eu faço um dia vai valer a pena? Mesmo escasso eu tô tentando ganhar vida com o poema Já tá valendo a pena aqui, com seu sangue molhou o pico Com o L.C. poema, manuscrito, já tá sendo escrito Sem vaga espaço pra encostar bico escroto Cheiro ruim na cidade, vaza que é os ratos de esgoto Esgotou minha paciência, resgatou minha essência Pros pico é brrrra-pa-pa-pa, matando os fakes Em decadência, põe a mão na consciência Seus trap, fala de cash e cês deve o beat me Fala mal dos meus hit, mas é doido pra fazer feat Fala mal dos meus kit, mas é doido pra ter minha bico Fato é que você grita fino, igual me quem fala errado, ratinho Seu hack, tipo hack, beat, hat, trick Flow, boom, bap, creep, kit, go, supla e switch Processei no disque, nose, head, beat Pique, som, move, the weak, radinho, dessumo, beep Passo a list e me disse, gerou o copo, jack de win Que flow é esse, pai? E meu time vai fazer logo as balas Seus é Mali, Paraguai, cês dá pala, para sai Quem dá pala é bala, vai Rap não é competição de quem mente e fala mais, mas Seis é cópia, é tudo clone Be flow no big viking, seis tem chifra, é tudo clone Eu doido pra pegar peça, fui pegar no microfone No primeiro mic check, não sobrou um sujeito homem Assinando todos na minha blacklist Dois mano na moto em cima do mar twist Nosso plano começou batendo drink E o sucesso é o futuro, quem decide?